Música Nessa hora faltam até palavras para descrever esse momento. A gente sabia da qualidade da equipe do São Paulo e hoje a gente veio com uma estratégia um pouco diferente e a gente sabia que seria um jogo de superação. E assim a gente conseguiu colocar a nossa estratégia dentro de campo. Acho que esse grupo está de parabéns pela entrega que teve. E hoje, enquanto a gente teve uma dinâmica, eu fiquei mentalizando tudo isso que ia acontecer nessa noite. E eu fiquei... eu posso até falar, né? Eu sabia que eu ia fazer gol. Eu reuni para as meninas ali no meio e falei a gente fez quatro no Kindermann aqui, a gente fez três no Palmeiras. Dificilmente a gente possa fazer uma partida sem fazer gol. E nós vamos fazer gol. A gente não pode tomar. E foi esse. Esse foi o espírito do grupo. Parabéns para essa comissão, parabéns para toda a diretoria, presidente. E eu quero agradecer toda a fiel que compareceu. A torcida que acreditou na gente. A gente sabia que estava fora, mas estava vibrando conosco. Quero dedicar esse gol, os dois gols para a minha família, que sempre me apoiou. E é isso. Agradecer a todo mundo. Aproveitar esse momento que a gente sabe que foi um ano desgastante. E é tudo nosso. É tri Libertadores, é tri Paulistão, é tri Brasileirão. Valeu, Corinthians. Tamo junto. Obrigada, Gabi e Milton. Valeu, Lívia. Agora a Natalí. Valeu, Lívia. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma